Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu faço o meu sabonete caseiro pra limpar o rosto. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E o vídeo de hoje é cheio de dicas e de truques onde eu conto a vocês sobre a minha skincare. Eu vou contar a minha rotina bem por cima, tá? Pra vocês terem um pouco de noção. Eu, quando eu acordo, eu lavo meu rosto com sabonete esfoliante, normalmente, ou um sabonete de própria pele oleosa. Aí eu uso um... Normalmente eu uso um esfoliante, daí eu uso esse da Nupil, que não tem microesferas, enfim, ele é biodegradável, amigo do meu ambiente, bem tranquilo. Eu utilizo ele pra, então, lavar o meu rosto. Depois disso eu aplico o estringente, que é esse da Nupil também. E depois disso eu aplico esse gel anti-acne. E a minha segunda lavagem do dia acontece no banho. Normalmente no final do dia eu tomo o banho, então, pra finalizar. E daí eu acabo utilizando um sabonete líquido que eu faço. Eu uso essa embalagem aqui da Nivea. Já usei esse mousse de limpeza, tá? Ele é muito bom. Porém, pra quem tem pele oleosa, ele precisa de uma coisa um pouco mais forte. Mas pra quem tem pele normal, ele é um mousse bem legal. Porém, o que eu uso? Eu uso a embalagem, tá? Ela sai aqui, ó. E ele tem esse dispositivo aqui que faz com que você crie espuma. Ele tá amarelado aqui, gente, porque uma vez eu taquei um pó de um... Como é que chama? De uma máscara, sabe? Que ela que tu mistura o pózinho, que abre e bota no rosto. Eu enfio aqui dentro. Aí ficou preso ali, ó. Tá dourado, tá vendo? A máscara era de ouro. Só por isso. Então, quando você utiliza isso aqui, ele transforma em espuma. Então eu coloco líquido aqui embaixo e ele transforma em espuma. Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que ele faz. Ó. Viu? Transforma em espuma. O que facilita bastante pra mim, na hora de passar no rosto. E daí eu transformo em espuma, utilizo a minha esponjinha pra lavar o rosto também. E eu vou contar pra vocês como é que eu tô fazendo, então, esse sabonete. Normalmente eu utilizo só um tipo de sabonete, que é esse da Neutrodina. Ele é de Grapefruit. Ele é pra pele oleosa e mista. Ele é bem legal, mas ele não é tão focado pra pele oleosa. Na época que eu comprei, eu comprei com o Itaú em promoção. Mas, na verdade, o ideal seria o mais focado pra pele oleosa. Aquele da VT, se eu não me engano, chama Norma Dermy. É bem legal. Se tiver a fatinha, eu vou colocar aqui. O Efe Car Concealer. É isso? Não sei se eu tô falando certo. Da La Roche também. É muito bom pra pele oleosa. E, se você quiser uma opção mais baratinha, que as vezes tem nos mercados também, tem o da Sepsia, que é pra pele oleosa, tá? Tem um que é anticravo, tem um que é... E tem um específico pra pele oleosa mesmo, que é esse que eu vou usar também. Então, eu vou misturar o da... Então, eu vou misturar esse de Grapefruit com esse da Sepsia. Vou colocar um pouquinho de cada um deles. Junto com ele, eu tenho que transformar ele em líquido, porque ele tá em tipo de gel. Então, eu vou pegar e utilizar água filtrada e soro fisiológico. O soro fisiológico ajuda a hidratar a pele também. Dá pra usar só soro ou dá pra usar só água, mas eu gosto de colocar os dois também. A água tem que ser filtrada. Eu não posso usar água da dorneira, porque ela tem cloro. Então, não é tão legal. Eu tô usando água mineral filtrada. E agora vem o tchan, o pulo do gato, a coisa diferentona, a parte importante, tá? Que é o que vai fazer a diferença nessa skincare. Eu vou usar óleos essenciais pra poder dar esse tchan ali, pra poder fazer com que o meu... Melhorar ainda mais esse sabonete líquido. É isso que vai fazer a diferença ali, tá? O fato de você diluir o sabonete é muito legal. Eu particularmente prefiro. Mas você pode usar um sabonete líquido normal. Você pode modificar ele com os óleos essenciais. Ai, Bru, mas não vai modificar a composição dele? Pode ser? Pode, claro. Pode modificar a composição dele. Porém, pra mim, funciona muito bem. Eu tô mostrando pra vocês como eu faço o meu sabonete líquido. Como eu gostei mais de como ele ficou. O que é essencial, que eu coloco sempre, é o óleo de melaleuca, tá? O óleo de melaleuca, conhecido com a mãe como tea tree, ele vai ter uma função bem específica, antibacteriana e pra assepsia. Então, o que acontece? Quem tem pele com acne, acaba tendo essa questão de bactérias. Ela fica ali, ela é um pouco mais complicada com isso. Então, o óleo de melaleuca vai ajudar realmente a combater essas bactérias que vão poder trazer, então, esse malefício pra pele. Trazer essa acne ali e ter essa inflamação. E ele é super anti-inflamatório. Esse é um dos maiores benefícios dele também. Então, é uma opção bem legal. Outro óleo que você pode utilizar, que eu normalmente pingo uma gotinha ou outra também, é o de alecrim, ou de rosemary, né? Em inglês, ela chama rosemary. E ele também tem a função antifúngica, antibacteriana e anti-inflamatória. Caso a sua pele seja muito inflamada, tenha essas questões, talvez, de uma dermatite, talvez, também, de uma questão de uma acne mais inflamatória, o óleo de lavanda vai ser super legal pra colocar também. Eu não coloco porque a minha pele não é inflamada, então, eu não utilizo ele pra isso. Mas, é uma opção também. Além disso, o óleo de eucalipto e o óleo de frankincense, que frankincense, se eu não me engano, chama olíbano em português, ele é uma opção super legal pra você colocar, porque eles ajudam a controlar a oleosidade da pele. Então, eu vou colocar ali algumas gotinhas deles também. O óleo de menta também vai ter um fator bem legal, principalmente pra pele oleosa também, que vai ajudar bastante, ajudar a controlar a oleosidade. A gente pode utilizar uma ou duas gotinhas também. A parte mais legal é que acaba virando um sabonete personalizado. Você pode pesquisar sobre qual que são os melhores benefícios de óleo essencial pro seu tipo de pele. O que eu tô fazendo pra quem tem pele oleosa, que no caso é o meu caso. Mas você pode ter pele seca, por exemplo, e utilizar algum outro óleo que pode ter benefício pra você. Isso que é o mais legal é que fica super personalizado. Lembrando que eu tô colocando uma ou duas gotas de cada um, não passando de seis gotas no total, pra esse tubo inteiro de sabonete, tá? Então, é bastante sabonete pra pouquinho óleo essencial. Eles são muito concentrados. Tem que cuidar muito, muito na hora de usar, tá? Porque eles são muito concentrados. Você não pode pegar óleo essencial e colocar direto na pele. Existem alguns lugares que indicam pra você, por exemplo, botar uma gotinha de óleo de melaleu que colocar na espinha localizada. Eu já fiz? Já. Deu problema? Não. Porém, minha pele não é irritadiça. Se a pele for irritadiça, tem que cuidar muito. Porque eles são muito fortes, muito potentes mesmo, tá? Então, sempre tem que ser diluído. Por isso que a gente vai diluir aqui. Bruna, mas óleo e água não se misturam. Você tá colocando óleo na água e vai ficar boiando. Não, porque a gente tá usando sabonete. Existe uma coisa que chama tensão superficial da água. Quando você bota o óleo na água, ele fica sobre a tensão superficial. Por isso que eles não se misturam. Eles têm densidades diferentes. Por isso também. Quando você utiliza algum agente detergente, isso pode ser uma pasta de dente, pode ser um detergente, pode ser um sabonete, enfim, qualquer coisa que seja detergente, ele vai quebrar essa tensão superficial da água, fazendo com que a água e o óleo podem entrar ali numa mistura, numa certa emulsão. Por isso que funciona, tá? Então, se você colocar só na água, realmente não vai funcionar. Por isso que eu coloco no sabonete, tá? Aí dá certo. Já temos uma aula de química nesse meio desse vídeo. Feito isso, só fecho, agito e guardo ele ali também. Normalmente eu faço uma quantidade que vai durar ali, o que é, uns três ou quatro meses. Porém, tudo que eu utilizo não vai estragar nenhum deles. Então, por isso que eu não preciso colocar nenhum tipo de conservante. Porque eu tô usando um sabonete pronto, que já teria um conservante. Tanto só água e óleo essencial. Nenhum deles necessitaria, né, de um cuidado pra conservação também. Se não, precisaria utilizar, tá? Sempre que você for fazer uma coisa caseira. Se não, é legal guardar na geladeira. Mas então é isso. Espero muito que tenham gostado, tenham entendido. Só quis contar pra vocês como é que eu faço o meu sabonete. Eu gosto muito dele assim. E como a gente pode usar óleos essenciais também pra incluir nas coisas do dia a dia. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!